Olá pessoal, eu tô chegando aqui na sede do projeto Mesa Brasil do Sesc. O Sesc já é um parceiro mais antigo da campanha Natal pra Todos da Record TV Goiás. E agora o Mesa Brasil, que também faz parte do Sesc e é um projeto de sucesso no Brasil todo, há muitos anos, também vem somar com a gente, como é o slogan da campanha. Tá aqui comigo a Nayara e ela vai explicar como que o Mesa Brasil vai participar do Natal pra Todos e também contar pra gente um pouco sobre o trabalho do Mesa Brasil, principalmente aqui em Goiás. Como é que é, Nayara? O Mesa Brasil, ele é um programa de segurança alimentar e nutricional, um banco de alimentos que combate... Quiser fazer parte, quiser também ajudar. Como que ele vem? Qualquer pessoa pode colaborar com o nosso trabalho. Basta fazer o contato conosco que a gente faz toda a logística de ir coletar essas doações e de entregar pras entidades sociais. E o Mesa Brasil, ele também vai dar um apoio, né, no projeto Natal pra Todos, na logística da coisa toda. Como é que vai ser? Isso mesmo. O Sesc e o Senac Goiás estão com pontos de coletas pra arrecadação desses alimentos. Então, em todas essas unidades do Sesc e do Senac, vocês podem, de Goiânia, né, vocês podem doar, procurar essas unidades, fazer a doação dos seus alimentos e contribuir com o Natal dessas famílias. Inclusive, aqui o Mesa Brasil também é um ponto de arrecadação. E nós vamos pra lá agora, mostrar que eles estão arrecadando alimentos e também brinquedos. Mas antes, vamos ouvir aí o depoimento de quem é ajudado por esse projeto. Nós fazemos um trabalho gratuito às famílias de baixa renda, aos doentes que vêm do interior, à juventude que precisa estudar e não tem onde ficar, a gente dá alojamento e apoio. E é tudo um trabalho de gratuidade. E graças à gratuidade da Mesa Brasil, a gente está levando essa iniciativa, esses projetos pra frente. Aí, tá vendo que legal? E também, como a gente disse, aqui é um ponto de arrecadação. Olha só, ó, a caixa tá começando a ficar cheia, né? Quem quiser vir trazer, qual é o endereço? Aqui o Mesa Brasil tá na Avenida Vera Cruz, com a Rua Caravelas, número 1021, Jardim Guanabara. E o pessoal tá trazendo aí, ó, bem falado aí. O pessoal tá trazendo aqui, é só vir, trazer aí a doação de alimentos e participar da campanha Natal pra todos. vem somar com a gente, como fala o slogan. Toda hora, vai chegando gente aqui, trazendo alimentos, a caixa aqui já tá ficando cheia, mas tem mais caixa aí, né? É só substituir. Isso mesmo, a gente tá na expectativa de encher muitas caixas dessas. Podem vir do ano. Os SESC, né? As unidades do SESC, são também pontos pra recorrer. Todos, é Mesa Brasil, é SESC e é Recorre TV Goiás.